Você está por dentro das mudanças adotadas recentemente no Código Brasileiro de Trânsito? Foram feitas cerca de 50 alterações que entraram em vigor no mês de abril. De abril, a lei foi aprovada em 2020. A gente entrou em vigor agora em abril de 2019 com aproximadamente 50 mudanças no Código. O instrutor Clerton Santos falou para a nossa equipe sobre algumas das mudanças mais relevantes. A pontuação para quem comete infração agora é escalonada. De acordo com infrações e com o nível ou o profissionalismo do motorista. As infrações gravíssimas para motoristas com particulares, para quem sofre uma infração gravíssima num período de 12 meses, aí será 20 pontos. Quem cometeu infrações graves, 30 pontos. E quem não tem nenhuma infração nos últimos 12 meses, 40 pontos. E 40 pontos para qualquer profissional da área de trânsito. Antigamente era apenas 20 pontos para todos. Quem cometesse um número de infrações que chegasse a um somatório de 20 pontos. Sendo que não é todas as infrações somadas. Existem infrações que dão suspensão direta. Que é o que a gente chama de multas mandatárias. O tempo para fazer o exame toxicológico foi reduzido para motoristas de categoria elevada. Só ressaltando que esse exame, ele é realizado apenas por motoristas de categoria alta. C, D e E. O prazo foi prorrogado. É bom entrar no site lá do DETRAN ou do CONTRAN, que vai estar lá tudo bonitinho lá para quem quiser se informar direitinho. O período para a renovação da CNH foi ampliado. Bom, antigamente, antes, a mudança era de 5 em 5 anos para motoristas com até 65 anos de idade. Acima disso, acima disso, de 3 em 3 anos. Agora, é de 10 em 10 anos para motoristas até 50 anos de idade. 5 anos até motoristas de 70 anos. E acima dos 70 anos, de 3 em 3 anos. O uso do assento para crianças será obrigatório de acordo com a estatura e não pela idade. Hoje, o mais importante é a estatura da criança. Então, se a criança tem 7 anos, 8 anos e ela tem 1,45m acima, ela não precisa mais do assento especial. Ela pode ser levada com o cinto de segurança no banco da frente. E se a criança tem, vamos dizer, 10 anos, 12 anos, mas ela não tem essa estatura, então ela não pode ser transportada sem o assento especial.